É evidente, eu vou concordar 100% com o que disse o Sakamoto, que a morte de um policial não é algo pouco relevante. A morte de um policial é a morte de um trabalhador, é a morte de um trabalhador precarizado, é a morte de um trabalhador que existe dentro de uma corporação que não valoriza nem profissionalmente, nem psicologicamente, nem em termos sociais. Isso é um fato. Mas um policial militar, a polícia militar, civil, qualquer instituição de Estado, é uma instituição de Estado. E o Estado, diferente dos bandidos, o Estado tem que seguir as regras do direito. A lógica de que a morte de um policial militar legitima uma vingança, que é uma vingança privada, na verdade, de um grupo de policiais que decidem revidar com a morte o terror em comunidades periféricas, essa é uma lógica que não condiz com o Estado democrático de direito, que não condiz com a Constituição de 88. E esse é um modo desoperante de eu, como você bem apontou, que infelizmente se revela comum no âmbito nacional. Seja na Bahia, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, Goiás, o anuário do Fórum de Segurança Pública deixou isso bem claro. A lógica das polícias no Brasil não tem sido uma lógica guiada na promoção da segurança pública, na promoção da integridade física, do direito à vida, do direito à propriedade, com inteligência, investigação e um ataque estratégico. Não. A lógica das polícias no Brasil tem sido uma lógica de terror, uma lógica de privatização da segurança pública, em que os policiais, como corporações que não são valorizadas, tomam conta da segurança pública e atuam sem qualquer tipo de atuação estratégica, para se vingar, basicamente. Então, é uma lógica de privatização e é uma lógica de predomínio do terror, porque a gente pensa e deve pensar nesse policial que foi morto, a gente pensa e deve pensar nessas oito a dez pessoas que foram mortas na operação, mas e as pessoas que não foram mortas, e as pessoas que vivem naqueles espaços, naqueles territórios, que não conseguem viver com tranquilidade? Porque a segurança pública deveria ser a promoção da tranquilidade, da cidadania, da sua capacidade de sair à rua, sabendo que você vai voltar para casa depois do trabalho. Se você mora num lugar em que a todo tempo acontece uma operação policial, em que você pode estar sujeito a uma bala perdida, em que você pode estar sujeito a uma bala encontrada porque alguém quer se vingar de alguém, sendo uma pessoa um agente do Estado e uma pessoa um criminoso, você não tem cidadania, você não tem segurança, e a lógica de um governador, o governador Tarcísio, que anda na linha do Cláudio Castro, do Wilson Witzel, que anda na linha do Bolsonaro, de todo mundo que passou em termos de segurança pública no Brasil nos últimos anos, que é a linha do bandido bom é bandido morto, mesmo que a frase não seja dita, essa lógica não ajuda a gente a melhorar. Continuamos isso, enxugando gelo, num estado de violência, num estado de negação de direitos, sem que a gente resolva o gravíssimo problema de segurança pública. Eu fico me perguntando, Diego, e com isso eu até encerro esse comentário, qual foi o resultado dessas operações? O que se obteve daí? Quantas armas foram apreendidas? Quanto de drogas foi apreendido? Quem foi o grande traficante que foi preso? Ninguém, não resolveu nada. A gente só continua com medo, com violência e com morte, Diego.